E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Hoje eu estou trazendo um vídeo pessoal para vocês, um vídeo para atualizar um pouco a criação Deixar vocês aí por dentro de como está a criação E bastante gente me cobrava pessoal, eu gosto muito de fazer vídeos dando dica como todo mundo sabe Mas muita gente estava pedindo vídeo aí, de como anda a criação, como anda o desenvolvimento dos filhotos E enfim, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que estão os filhotos pessoal Muita gente aí que acompanha o canal lembra Esses aqui pessoal, são aqueles piruzinhos baianos, tem quatro Esses dois maiores são machos Aqui, esses dois maiores são do aninhada, da primeira aninhada aqui Da primeira que estavam juntas, tinha 20 piruzinhos juntos Então, eles foram dos primeiros que nasceram Só que faz tempo que eu criei o piruz Enfim, já começaram a fazer roda, vezes ou outras eles fazem roda aí Não sempre, mas vezes ou outras estão fazendo Aqueles dois menorzinhos que estão no meio, acredito que sejam fêmeas Apesar de serem mais novos, por isso que é óbvio que eles são menores que esses dois aqui Mas pelo tamanho que está muito pequeno aí, pela idade Se fosse macho, estaria maior Eu acredito que seja fêmea e pelo jeito também, que o jeito muda um pouco Aqui está uma galinha lebre rouge O macho pessoal, que tinha dela Aí não estava bom de saúde Pegou como se fosse uma doença respiratória aí Que não estou conseguindo dar jeito Então, eu vou desfazer dela e do galo E comprar outras aves aí Comprar um lote aí, mais ou menos De umas 18 a 20 fêmeas E 4 machos Aqui está o galo, como todo mundo já conhece Não é aquele primeiro galo, é o último galo aí que eu comprei E não foi daqui ele Que eu comprei Mas é a mesma linhagem Quem já conhece aí Mas quem não conhece aí, está um galão aí Vejam a escora dele Ainda é a escora de frango novo Esse galo aqui pessoal, ainda é fazer um ano Ele não tem um ano ainda não Costumamos dizer aqui que é um frango de galo Aqui pessoal, tem o sedozinho Eu vou mostrar para vocês o sedozinho Sedosa do Japão Para quem acompanha aí, lembra deles E nasceram 3 Esse aqui é porque eu coloquei ração agora pessoal E estão em cima Coloquei ração justamente para fazer o vídeo Para ficar A maioria aqui, não estão todos Mas tem maioria Tem alguns doentes pessoal Que deu uma chuvada boa aqui E eu não vi que as águas estavam sem Sem abrigo à noite Então olha a situação desse aqui Quando fica assim pessoal É complicado de tratar É muito complicado Tem outros aqui, vou mostrar para vocês Vou aproveitar esse vídeo aqui E dar uma simples diga para vocês Olha pessoal, que bela franga Essa franga é a primeira postura dela Ela está começando a chocar Mas é uma franga muito bonita É uma franga graúda pessoal Vejam ela aí em relação ao galo Ela é uma franga muito graúda Muita gente já Que veio aqui comprar Aves e ovos Queria lavar ela Mas eu decidi deixar pessoal Aqui está o Ele parece o laberruz pessoal Mas não é não Esse aqui Esse é o caipirão Que o pessoal compra aí É da mesma linhagem Esses pescoço pelados Seguem da mesma linhagem Da mesma raça É Esses vesmelhos aqui São Os que não são São aí parentes O cruzamento Usando a laberruz A acedosa do jacom Comendo aqui Dá para ver pouco Mas dá para ver Sim pessoal A dica que eu vou dar para vocês É uma dica simplesinha Aproveitar o vídeo aí Olha Quando os vesávios Estiverem assim pessoal É muito difícil de dar jeito Ela come Ela toma água Tudo direitinho Mas ela A aparência dela É muito estranha pessoal Olha Os outros cresceram E ela parou de crescer Isso é uma franguinha Tem outra na mesma situação dela Às vezes escapa pessoal Não está com o peito tão fino Eu estou tratando Mas Quando fica assim É um pouco complicado Se tiver paciência Se recupera Mas se não tiver Se você não cuidar Se você não dá medicamento Aí Não vai dar jeito Pessoal Aqui o sedozinha Sedozinha Essa aqui é fêmea pessoal Infelizmente O sedoso pessoal Ainda Anda em processo De selecionamento É o seguinte O padrão todo Já foi aprimorado Mas acontece Por conta De alguns descendentes Ainda da raça E das raças Que foram usadas Aqui Para obter Esse padrão Da sedosa do Japão Alguns Tinham Crista Serra E acontece De sair sim Alguns Com crista serra Você aí Que compra ovo De sedosa do Japão Seja lá De onde for Pode sim Acontecer É comum Não é o comprador Que te enrolou Que passou calota Para você Pode acontecer De nascer Sim Crista Serra Essa é uma fêmea Esse aqui é o macho Pessoal O macho Está com crista ervilha Conhecido Crista ervilha Tem mais ou menos Quatro meses Eles De cinco Para seis meses Eles já começam A botar Está tudo junto Pessoal Para quem acompanhar O canal Está vendo aí Que o lugar Está diferente Vejam aqui O lugar É um lugar Que eu fiz um vídeo Mostrando Eu tenho uma plantação De milho Quando eu fiz o vídeo De uma plantação De milho Aqui Uma pequena plantação Esse é o lugar Que as aves Vão ficarem fixas Agora pessoal Está tudo misturado Está tudo Junto Mas aos poucos Eu vou estar fazendo aí Um alojamento separado Demorou Por conta do período De chuva Que no tempo Que começou A construir Aqui Começou a cavar Etc Para fazer Para dar início Chuveu muito Então Houve uma demora Bastante Grande Pessoal Houve uma demora E um atraso Na construção Assim Não exatamente Na construção Mas para fazer Isso aqui Isso aqui Tudo era mato Isso era tudo mato Ali separei Um pouco as peruas Tem um peru baiano Só fora Tem um peru baiano Dentro E tem esses Dois machos Aqui pessoal Vamos dar continuidade Esse aqui também Eu não Pretendo Desfazer deles Pretendo Conseguir mais fêmeas De fora E continuar Com os machos Daqui Que os machos Aqui tem um padrão Muito exemplar Um padrão Muito bonito E essas duas Aqui se sair Alguma fêmea Eu vou botar Para acusar Com o pai Não com os irmãos Vou botar Para acusar Com o pai Ou então Com aquele baiano Outra hora Eu vou mostrar Para vocês Só um vídeo Dele Para vocês Verem que tem Um baiano É um franguinho Ainda É um muito novo Não tem Esporrinha Não tem nada Então as fêmeas Que nascerem Desse que está fora Eu posso botar Para acusar Com o que está dentro Que não é daqui Ele não é Daqui do criatório Então pode botar Para acusar tranquilo Mas o que eu pretendo É trazer fêmeas De fora E acusar Com os machos Daqui Porque macho Aqui pessoal De peru baiano É muito difícil De encontrar Fêmea você até encontra Mas macho É muito difícil E quando encontra É Aí digamos assim Um preço Um preço Salgado Não que não vale Porque É É uma bela aves Vamos ver Que aves bonita Ele está com a pena Aí um pouco estragada Porque estava preso Então fica querendo sair Fica batendo na tela E acaba estradando As penas pessoal Esses pintinhos Que vocês estão vendo Pessoal Esse aqui Esse que está triste Que eu mostrei agora Para vocês Mas Esse aqui Essa pretinha aqui Enfim A maioria Foi de um Alguns vídeos Que eu fiz antes De uns pintinhos Que estavam no viveiro Pessoal Esses são os pintinhos Que estavam no viveiro Esse aqui também Estavam no viveiro Aquele vermelho Ali estava O mesmo viveiro Que eu criei os perus Botei os perus Nesse viveiro Durante três meses Pessoal Eu vou dar uma dica Aí de como Eu nunca tinha conseguido Criar filhote de peru Aqui Sempre criei peru Mas sempre comprei Já grandinho Já comprei Já comprava Desse tamanho Aqui Ou adulto Já Sempre gostei Criar Mas nunca tinha Tido sucesso Para criar Aqui de filhote E usando algumas dicas De pessoas Que já tiveram experiência E até eu mesmo Tendo prejuízo Perdendo ninhada De peruzinho Ganhei alguma experiência Pessoal Quero informar Para você ganhar experiência Com as perdas Alguns males Vem para bem Então Eu vou passar Alguma dica Só de criação de peru Como você tem sucesso Na criação de filhote Filhote Porque depois que é adulto Pessoal Essas aves É muito raro adoecer Muito raro Então A dica vai ser Como ter sucesso Na criação de filhote de peru Não vou dar dicas agora Porque é bom Fazer um vídeo Só disso É um vídeo especial Só para isso Então é isso pessoal Esse vídeo aqui é mais Para mostrar para vocês Que belo Frangão Para mostrar para vocês Como anda a criação Isso aqui vai ser O futuro da criação Pessoal Esse pequenininho aqui Aquele vermelhinho ali Não é dos meus aqui Eu já fui Eu adquiri Quintinhos de Doze ou três dias Foi de um amigo meu São o Caipira pé duro Comum Não é esse Caipira gigante aqui O caipira gigante Esse pedinho aqui Você vê que tem Uma bela diferença São da mesma idade Vou mostrar aqui Para vocês Aquilo ali É da mesma idade Desse aqui E daquele vermelho ali E das pitinhas Cadê? Essa pretinha ali Que o galo bateu Algumas aqui É porque tem muitos Que estão Andando pessoal Então não dá para mostrar Todos Mas para vocês verem A diferença Esse aqui E esse Esse aqui Eu não pretendo criar não Pessoal Quando tiver adulto Terá outro fim Não vai ter Para venda Nem nada não Enfim pessoal Esse é o vídeo Que eu tinha para hoje Eu agradeço a todos aí Que acompanham o canal Que Seguem aí Que gostam dos vídeos E o próximo vídeo aí Eu vou dar mais Algumas dicas aí Vai ser o vídeo Dos piruzinhos Que muita gente aí Precisa pessoal Eu peço desculpa Uma coisa que está acontecendo Que eu não estou acompanhando Os comentários pessoal Peço muito desculpas Que É por causa De um problema Aqui que teve Estou sem computador No momento Houve um acidente aí Com a máquina E Logo logo Vou estar adquirindo Uma máquina aí Nova pessoal Isso aqui Eu só estou dizendo Isso para vocês Para vocês Saberem aí Por que Eu não estou respondendo Que normalmente É muito comentário Que eu recebi É muito comentário Que o canal recebe Pessoal Perguntas E Só pelo computador aí Que é mais rápido Para Poder atender Todo mundo Então Isso é uma Estou dizendo aí Para vocês Ficarem por dentro E pelo celular Fica muito complicado Pessoal É muita coisa É muita coisa Para fazer só pelo celular Mas em breve aí Estarei tomando providência Pessoal Então Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo